As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público definiram um calendário especial de reuniões conjuntas para análise de uma série de projetos. Devido ao período eleitoral, as matérias precisam ser deliberadas até o início de julho. Entre as propostas estão a cessão de uso de imóveis do Estado a municípios, já que a destinação para entidades filantrópicas não é permitida em ano de eleição. Outros projetos estão relacionados, como o da promoção de praças militares, a instituição do Serviço Temporário de Militares da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Também será analisado o projeto de lei complementar que dispõe, sobre a criação do campus da UDESC em Caçador, no Meio Oeste. Outra matéria diz respeito à política de atendimento integrado da Defensoria Pública de Santa Catarina, além do PLC que extingue cargos e cria novos postos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Outro cria cargos para a Defensoria Pública. Desse volume, quatro já estão pautados para reuniões das comissões de trabalho e de finanças. São projetos que têm que ser sancionados até o dia 2 de julho e o governo mandou para cá só nessa semana. Então, se não fizermos um calendário especial, não teria como tramitar e aprovar esses projetos. Então, foi consensado no âmbito das três comissões o trabalho conjunto, um calendário específico para esses projetos específicos e vamos apreciá-los até a próxima semana e submeter à votação.